Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, vamos dar continuidade à nossa disciplina. Na realidade, hoje é a nossa última aula. Até aqui nós falamos sobre produção e uso de silagens, falamos sobre os conceitos básicos, falamos sobre os processos produtivos, nas duas últimas aulas nós falamos sobre confecção, destacamos os principais pontos. E na aula de hoje nós vamos dar destaque para o feno, que é uma outra forma de se conservar alimentos com um princípio bastante diferente da silagem. A silagem é um alimento onde nós vamos criar uma condição de anaerobiose, de ausência de oxigênio, fazer com que as bactérias ácido-láticas possam desenvolver, produzir ácido lático, derrubar o pH, e então com a associação da produção dos ácidos com a redução do pH e com a ausência de oxigênio, o alimento é conservado. Aqui, com o feno, o princípio é diferente. Nós vamos então desidratar o alimento de uma forma para fazer com que nenhum micro-organismo possa crescer após a sua desidratação. Esse é o grande princípio. E nós temos que desidratar essa forragem de forma que a gente possa perder somente água e manter os nutrientes a partir da forragem que deu origem a esse feno. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje nessa aula, destacando também os principais pontos da produção de feno. Lembrando que a nossa prova será no dia 24 desse mês, uma quarta-feira, e ela será liberada no sistema a partir das 10 horas da manhã, conforme acontece aqui com as nossas aulas. O título dessa aula é produção e comercialização, é porque no final nós vamos falar sobre produção, obviamente, mas no final nós vamos falar um pouquinho sobre comercialização, sobre características que a gente pode observar na compra ou na venda de feno, já que é um alimento muito comercializado. E aí eu quero discutir um pouquinho com vocês a respeito dessas características, ok? Vamos retornar um pouquinho, inclusive, na disciplina, na aula que nós tivemos sobre capim, quando nós falamos de capim estropicais, eu falei sobre silagens de capim estropicais e disse para vocês que nós poderíamos ter a silagem sob corte direto ou nós poderíamos ter o pré-secado. Quando nós produzimos um pré-secado, as etapas basicamente são as mesmas daquela quando nós vamos produzir feno. Na realidade, o pré-secado surgiu a partir da produção de feno. Então, primeiro veio a produção de feno, tradicionalmente os produtores usavam feno e ainda usam. E aí, pelo fato do pré-secado permanecer menos tempo no campo secando, é que veio a ideia, então, e as tecnologias do pré-secado. Então, para se produzir feno, a primeira etapa do processo é a etapa da ceifa. Obviamente que nós vamos usar aqui um equipamento chamado ceifadora. Então, a ceifadora é acoplada ao trator, ela tem aqui os discos de corte, depois eu vou dar mais alguns detalhes sobre isso. E aí, ao passar os discos de corte aqui, nós estamos vendo a forragem após ser ceifada. Essa forragem, então, ela vai permanecer aqui no campo por um determinado período de tempo, até atingir cerca de 85% de matéria seca quando ela vai se tornar feno. Mas o processo de fenação, obviamente, ele não termina por aqui. Ele não é só feito da ceifa. Ele, obviamente, tem outras etapas. Quando nós estamos trabalhando com gramíneas, uma segunda etapa que pode acontecer é o revolvimento, onde nós estamos usando aqui um equipamento chamado ansinho revolvedor. Então, eu vou escrever aqui no chat, ansinho revolvedor. E o próprio nome está dizendo que nós vamos fazer esse revolvimento, ou seja, nós vamos tentar acelerar o processo de secagem. E por que esse revolvimento pode ser feito? Porque quando a ceifa é realizada, se vocês perceberem nessa posição aqui da foto, nem toda forragem vai ficar completamente exposta ao sol. Parte dela, aquilo que está aqui na superfície fica exposta ao sol, mas aquilo que está em contato com o solo, dependendo da altura da faixa que foi cortada, vai ficar em contato direto com o solo. E aí não há, então, uma homogeneização na secagem. Então, esse revolvimento aqui é para homogeneizar a secagem e, obviamente, acelerar a secagem. E aí eu estou colocando aqui, entre parênteses, que isso aqui deve ser feito para gramíneas. Por que para gramíneas? Porque se nós formos revolver a leguminosa, as folhas da leguminosa vão ser desprendidas do caule. E aí, quando a gente for recolher o material que vai ser feno, basicamente as folhas vão permanecer no campo e a gente vai recolher somente caule. Então, essa etapa do revolvimento, que é a segunda etapa, ela só pode ser feita quando nós estamos fazendo feno de gramínea. E ela não deve ser feita quando nós estamos fazendo feno de leguminosa. A outra etapa que nós temos, que seria nessa sequência cronológica, que poderia ser a segunda, caso fosse a leguminosa, e a terceira, caso fosse gramínea, é o momento do enleiramento, onde nós usamos um ansinho enleirador. Ansinho enleirador. Então, veja que esse ansinho aqui, esse equipamento aqui chamado ansinho, ao invés dele revolver como o outro faz, esse aqui ele enleira. Então, ele faz um papel inverso. E por que ele enleira? Porque quando nós detectamos que a forragem atingiu o ponto de feno, ou seja, próximo de 85% de matéria seca, nós temos, então, que enleirar a forragem para que a enfardadora possa trabalhar. Por quê? Porque a enfardadora, ela só trabalha na presença da leira. Ela não é um equipamento que faz o recolhimento em área total. Então, eu tenho um videozinho aqui, que eu vou mostrar, inclusive já mostrei nessa aula, vou repetir, mostrar aqui rapidamente o ansinho fazendo o seu trabalho de enleiramento. Então, vejo que dependendo do tamanho do ansinho, obviamente esse ansinho é um ansinho de grande porte, né? Nós temos ansinhos menores, mas independente da largura de trabalho, né? O papel que o ansinho vai ter vai ser sempre recolher aquilo que está espalhado, né? E colocar isso aqui em posição de leira, porque é nessa posição em que a enfardadora vai trabalhar. Então, vejo que, se a gente for considerar como quarta etapa para gramíneas e terceira etapa para leguminosa, essa etapa aqui seria a etapa, então, do enfardamento. Então, aqui nada mais é do que o trator puxando a enfardadora. Essa enfardadora aqui, ela é uma enfardadora de fardos redondos ou fardos ovais. E nós podemos também ter a enfardadora de fardos retangulares. Então, os fardos podem ser ou ovais ou retangulares, né? E isso vai depender apenas do tipo de enfardadora. Depois eu vou falar um pouquinho sobre vantagens e desvantagens de cada um, mas a forma geométrica do fardo, ela vai acontecer dependendo do tipo da enfardadora que nós estamos utilizando, ok? E, obviamente, o peso também do fardo, né? O tamanho do fardo, vamos colocar assim, né? Ele vai ser um fardo de tamanho pequeno, médio ou grande, que vai também depender do tipo de enfardadora que nós estamos utilizando. Então, eu estou falando isso porque, às vezes, vocês podem ver fardo com 11 quilos como peso, ou vai ter fardo com 200 quilos, ou vai ter fardo até com mais de 300 quilos, isso vai depender muito do tamanho da enfardadora e do tipo de fardo que a enfardadora produz. Os princípios de produção são sempre os mesmos. Ok? É isso que eu quero destacar, tá? Aí, vou mostrar um videozinho também, já mostrei esse vídeo numa aula aí passado, né? Mas vejam... Vejam a enfardadora, então, trabalhando na leira, então, por isso que há necessidade desse enleiramento, que é justamente para facilitar o trabalho da enfardadora, né? E aí, vocês podem observar também ainda nesse vídeo, né? Que conforme a formação do fardo, de acordo com a nossa definição, esses fardos vão sendo posicionados no campo, e depois eles vão sendo recolhidos para serem armazenados, ok? E aí, então, nós teríamos cada fardo posicionado no campo. Quando a forragem, então, atingiu 85% de matéria seca, esse fardo, então, é levado para um local, a gente vai conversar sobre os tipos de armazenamento, para um local aí, para proteção de chuva, principalmente, para ser ofertado futuramente na dieta dos animais. Se esse fardo tivesse cerca entre 40% a 50% de matéria seca, e nós colocássemos um revolvimento aqui, plástico, sobre ele, ele se tornaria uma silagem pré-secada. Mas como o fardo tem 85% de matéria seca, ou seja, não há umidade suficiente para uma fermentação acontecer, porque para uma fermentação acontecer, precisa um mínimo de matéria seca, um mínimo de umidade, vamos colocar assim, então, há a capacidade de nós estocarmos, então, o alimento, então, como feno, ok? Então, basicamente, o que a gente entende como fenação? Fenação consiste na sequência de operações com as quais se remove a umidade da forragem de valores próximos a 80% para 15%, tá? Ou de 20% de matéria seca para 85% de matéria seca, tá? Então, fazendo um esquema aqui nesse slide, para vocês entenderem, quando nós ceifamos a forragem, ela tem em torno de 20% de matéria seca, e cerca depois de 2 a 3 dias, ela teria, então, cerca de 85% de matéria seca, quando ela estaria pronta, então, para ser feno, né? Ser utilizada como feno. E aí, o feno, então, é o alimento obtido após a desidratação, após a secagem da forragem, né? De tal forma que nós possamos preservar o seu valor nutritivo, o seu aroma, a sua cor e a sua maciez. E depois vocês verão, no final dessa aula, quando eu falo de características de comercialização aqui, que essa questão aqui do aroma, da cor e da maciez, são aspectos importantes para nós, né? Porque eles têm uma relação muito forte com o valor nutritivo. Eu vou explicar isso depois. Então, essas características organolépticas aqui, que a gente consegue ter percepção num fardo ou num lote de feno, são importantes para a gente avaliar esse feno aí, sob o ponto de vista do seu valor nutritivo. Obviamente, nada substitui a avaliação química do feno. Não estou dizendo que a gente pode substituir, né? O aroma, a cor e a maciez e outras características pela determinação da composição química. A ideia não é fazer essa substituição. A ideia da gente avaliar o aroma, a cor e a maciez e outras características é apenas para agregar mais detalhes, com mais profundidade sobre o futuro valor nutritivo desse alimento, ok? A gente vai ver um pouquinho sobre isso ao longo da aula. Certo? Então, basicamente, é isso que nós temos aí dos processos produtivos e da definição de feno, de fenação e de feno. Vamos falar um pouquinho agora sobre as principais forragens que nós utilizamos, né? E vejam que de todas as forragens que vocês estudaram até agora, né? E principalmente o professor Daniel colocou aqui em aula, né? Embora ele estivesse falando de pastejo, mas nas aulas vocês tiveram uma apresentação sobre as principais forragens utilizadas no Brasil. Vejam que daquelas espécies utilizadas e consideradas como adequadas, o gênero sínodo é destaque entre as gramíneas. Então, quando nós pensamos em gênero sínodo, nós estamos falando de Tifton 85, estamos falando do Cost Cross, e estamos falando das estrelas. Todas essas forragens aqui, né? Derivadas do gênero sínodo. E quando nós estamos falando da leguminosa, a principal espécie que nós temos para a produção de feno é a alfafa, ok? Ah, professor, mas eu já vi feno de braquiária. Ok, eu já vi também. Mas é a forragem adequada para se fazer isso? Não, alguém produziu, aproveitou uma área, né? Ah, já vi feno de bombaça. Ok, eu também já percebi, né? Que há no Brasil produção de feno de bombaça. Mas é a forragem mais adequada para isso? Não. Então, as forragens mais adequadas são essas daí. E por que que essas forragens que eu estou citando aqui e outras não são posicionadas e definidas e adequadas para a produção de feno? Porque para uma espécie poder ser completamente adequada para a produção de feno, ela precisa obedecer essas três características e principalmente essa última característica aí, que é uma rápida desidratação e uniformidade nessa desidratação, né? Então, é ideal que essa espécie tenha um alto potencial produtivo, é ideal que essa espécie tenha facilidade em ser cortada e rebrotar de forma vigorosa, né? Porque nós estamos fazendo ali um corte mecânico e aí esse corte mecânico, ele precisa ser facilitado e obviamente essa forragem, ela precisa ter rapidez na sua rebrota, mas principalmente essa forragem, ela precisa desidratar rapidamente de forma uniforme. O que que é desidratar rápido e principalmente de forma uniforme? É que quando nós ceifamos a forragem, ela obviamente vai ser constituída pelo caule, né? E pelas folhas. E aí é importante que o caule e as folhas se desidratem de forma uniforme. O que acontece nas outras espécies, que não essas que nós estamos citando aqui nesse momento, mas por exemplo, numa bombaça ou às vezes num capim elefante, é que, por exemplo, as folhas vão se desidratar muito mais rápido e o caule vai continuar ainda muito úmido. E aí nós perdemos ali o timing de se produzir o feno de forma adequada. E aí essa planta vai ter que permanecer por muito tempo no campo e aí existe risco, inclusive, dessas folhas se deteriorarem, enquanto o colmo ainda não chegou nos seus 85% de matéria seca. Então, como não há esse sinergismo entre colmo e folha, a gente considera que essas plantas não são completamente adequadas para a produção de feno e por isso que nós estamos dando destaque somente para as gremíneas do gênero do sínodo e em relação às leguminosas, dando destaque principalmente para a alfafa. Bom, outro aspecto importante da produção de feno é o que nós chamamos de campo de feno. O que seria o campo de feno? É uma área da propriedade destinada somente para a produção de feno. Ah, mas por que destinada somente para a produção de feno? Porque quando nós ceifamos as plantas e recolhemos, a gente acaba recolhendo tudo que existe naquela área. Então, por exemplo, não há como haver a integração entre, por exemplo, pastejo e produção de feno, certo? Porque no pastejo os animais vão urinar, vão defecar, vão principalmente defecar, vai ficar presente as placas de fezes e aí se nós formos utilizar essa área para a produção de feno, nós vamos recolher placa de fezes junto com a forragem. E nós, obviamente, não queremos isso. Então, uma área para se produzir feno, ela necessita ser exclusiva para tal uso. Por isso que ela é chamada de campo de feno. E quais são os princípios básicos, ideais que nós consideramos para um campo de feno? A primeira coisa é ter uma topografia plana, ou o máximo plana possível. Por quê? Porque ali vão trabalhar equipamentos, ceifando, enleirando, recolhendo. E esses equipamentos, obviamente, eles têm o máximo do seu desempenho, quanto mais a área for plana. Então, a gente maximiza as operações. Outra característica importante é que esse solo precisa ser bem drenado. A gente não pode escolher, na propriedade, solos com drenagem dificultada. Por quê? Porque se a drenagem for dificultada, no momento em que a gente faz a ceifa da forragem, esse solo vai estar guardando a umidade, e depois da ceifa, esse solo vai começar a transmitir umidade para a forragem. E nós não queremos isso. Nós queremos que a forragem, na realidade, transmita a umidade para o ambiente, ou às vezes até para o solo. E não que isso ocorra de forma contrária. Então, precisa ser um solo bem drenado. Ok? Nós também queremos uma área com ausência de materiais estranhos. Pedra, pedaço de madeira, toco, formigueiro, cupinzeiro. Nada disso pode estar presente na área, justamente por aqueles motivos que eu disse, que quando a gente recolher, a gente acaba recolhendo tudo de uma vez só, e a gente recolheria esses materiais estranhos junto com a forragem. E nós precisamos, obviamente, de plantas com aspecto vigoroso e bem nutridas. E por que bem nutridas, principalmente? Adequadamente fertilizadas. Porque, quando nós estamos lidando, por exemplo, com o pastejo, ocorre bastante retorno de forragem ao solo. E ocorre, de uma forma até razoavelmente acentuada, o que a gente chama de reciclagem de nutrientes. Porque, se vocês forem considerar as aulas do professor Daniel, a efetividade de pastejo do animal, ela vai atingir, no máximo, 50% do uso da forragem que está sendo ofertada, e o restante dessa forragem, ela não vai ser colhida. E parte dela acaba retornando ao solo, principalmente por pisoteio dos animais. E essa reciclagem de matéria orgânica e desses nutrientes acaba sendo importante. Quando nós estamos produzindo feno, vocês podem perceber que toda a área é ceifada. Ceifada ali, bem próximo do nível do solo. Então, obviamente, a reciclagem de nutriente, ela é considerada nula, ou muito baixa. E outra coisa importante é que toda a rebrotação dessa planta vai depender das condições, das raízes, principalmente. Ou da presença dos rizomas, daquelas plantas que forem rizomatosas. E aí elas precisam estar bem nutridas para isso. No pastejo também, a gente vai ter uma certa, esqueci de falar, uma certa população, é um certo índice de área foliar remanescente. E essa área foliar remanescente, ela auxilia ainda na fotossíntese e na rebrotação dessa planta. Na produção de feno, não tem o auxílio das folhas para se fazer fotossíntese. Então, basicamente, toda a rebrotação vai depender das raízes ou das raízes dos rizomas. E por isso, essas plantas precisam estar bem nutridas. Ok? Bom, falar um pouquinho agora sobre a desidratação, que é a parte considerada mais importante de quando nós estamos produzindo o feno. Por quê? Porque toda a eficiência na desidratação deve ser aplicada, ou seja, nós devemos aplicar todo o nosso conhecimento e todas as tecnologias na desidratação, porque é justamente essa etapa que vai definir parte do valor nutritivo do feno que nós estamos produzindo. A matéria-prima que nós estamos ceifando é importante na definição do valor nutritivo? Sim. Nós vamos ver aqui mais no final da aula. mas a maneira como as plantas se desidratam é super importante. Então, é importante que a gente entenda como esse processo acontece para a gente poder ter algumas ações de manejo. Então, é por isso que eu estou destacando esse slide aqui. Os próximos, acho que talvez os próximos dois ou três slides para frente aí nós vamos falar de desidratação. Então, vamos ver como que isso acontece. Quando a gente ceifa, a forragem então vai ter cerca aí de 80% de umidade. Após a ceifa, essa etapa de perda de água ela é muito rápida, tá? Ela é considerada rápida, tá? E ela ocorre pela abertura dos estômatos. Então, logo após a ceifa, algumas horas após a ceifa, os estômatos ainda estarão abertos e pelo fato dos estômatos estarem abertos, essas plantas vão perdendo água mais rapidamente. Ok? Quando essas plantas atingirem mais ou menos 65% de umidade, tá? Isso aqui são só valores de referências, valor de referência ou alguns valores de referência para vocês terem uma ideia de como o processo vai acontecendo, ou seja, algumas horas após a ceifa, essa planta para de perder água rapidamente e essa perda de água ela se torna mais demorada e mais complexa. Por quê? Porque nesse caso os estômatos fecham e aí a planta vai ter que perder água via epiderme, né? Então, se nós formos considerar os tecidos das plantas de quando vocês fizeram lá histologia vegetal, né? Eu sei que vocês cursaram esse, essa disciplina faz parte do currículo do curso de zootecnia, então se a gente for resgatá-la aos tecidos que compõem as plantas, a epiderme são os tecidos da extremidade, né? Nós temos a epiderme abaxial e a epiderme adaxial e aí a planta teria que perder água por meio dessas duas epidermes. Obviamente, é muito mais complexo perder água via epiderme quando comparado com os estômates, por isso que a perda de água acaba acontecendo de uma forma muito demorada. E depois, quando essa planta atinge cerca mais ou menos de 30% de umidade, volta a ser uma etapa mais rápida, né? Por quê? Porque aí a planta começa a perder água via rompimento da membrana celular. Então, quanto mais seca a planta vai se tornando, mais a membrana celular vai se afastando da parede celular. E aí, a membrana, quanto mais ela se afasta da parede celular, mais suscetível ao rompimento ela se torna. E aí, chega um momento em que ela vai se afastando tanto da parede, ou seja, ela vai indo em direção ao interior da célula e aí essa membrana ela se rompe e aí a perda de água se torna rápida novamente. Então, nós temos uma perda rápida, uma perda mais demorada e depois, novamente, uma perda mais rápida. Ok? Bom, em que momento, então, estudando essa parte da desidratação, que nós podemos ter a ação do ansinho? Nesse momento nesse segundo momento aqui em que a etapa se torna demorada. Então, o ansinho, por exemplo, em Graminas, que é aquele ansinho revolvedor, ele pode entrar em ação nesse momento aqui. Por que entrar em ação nesse momento aqui? Porque justamente essa etapa demorada. Nós não vamos gastar, com desgaste do equipamento, com óleo diesel, com hora de mão de obra, etc. nesse momento em que a planta está perdendo água rapidamente. E também, nós não podemos entrar com o ansinho nesse momento em que perde água rapidamente, porque aqui a planta já está muito seca e mesmo sendo uma gramínea, a ação física do ansinho, para provocar aquele revolvimento, ele acaba aumentando o risco de rompimento das folhas em relação ao como. ou seja, as folhas se separariam do como, tá? Então, existe um momento de entrar com o ansinho e esse momento seria aqui quando essa etapa está sendo mais demorada e difícil quando a umidade está acontecendo aqui, a perda de umidade está sendo via epidermia. Ok? Então, essa seria uma ação feita por nós que estamos manejando o campo de feno para que a desidratação possa acontecer de uma forma mais acelerada. tá? Bom, o que que interfere no processo de desidratação, né? Quais são os fatores que interferem no processo de desidratação? Também é importante que a gente entenda isso. O primeiro fator que vai interferir, isso não significa que ele é o mais importante, eu estou citando aqui de forma aleatória, tá, pessoal? Todos eles são importantes, tá? Não é porque eu coloquei nessa sequência que eu estou indo na sequência de importância, não. É apenas estou indo numa linha de raciocínio aqui cronológica da produção de feno, mas o primeiro fator aqui que interfere são os fatores climáticos e os fatores ligados ao solo, né? Então, a radiação solar, a temperatura, a umidade relativa do ar, a retenção de água no solo, velocidade do vento, todas essas características aqui, obviamente, tem relação com uma perda de água mais ou menos acelerada pela planta, tá? É a mesma analogia que a gente faz quando nós lavamos roupa em casa. Tem momentos que você coloca roupa no varal, a roupa seca muito mais rápido do que em outros dias. E, basicamente, o que determina isso são as condições do clima. E aqui, com feno, não é diferente, tá? Em relação aos fatores inerentes da planta, foi aquilo que eu quero resgatar com vocês que eu falei do gênero sínodo em relação aos outros gêneros, é que as características morfológicas, né? Comprimento do caule, a espessura do caule, a relação folha-caule, tem uma importância muito forte nesse processo de perda de água, né? Então, aqueles caules que são mais compridos, mais espessos, são mais difíceis de perder a água, né? E aí fica muito mais complexo a produção de feno, tá? E outro ponto que é importante nós destacarmos aqui, é que as folhas, né? Elas têm um efeito de perda de água muito mais acentuado quando comparado com o caule. Então, por exemplo, aqui são dois experimentos, né? Eu não citei as fontes aqui, mas isso aqui foram retiradas de trabalhos científicos. Nesse primeiro trabalho científico aqui, mostrou que a perda de água na folha, ela foi três vezes superior no caule no início da secagem e sete vezes superior no final da secagem. E nesse outro experimento aqui mostrou que 30% da água do caule é perdido via folha. Então, veja a importância, né, que as folhas têm na perda de água pela planta. Então, quando a gente compara esses dois órgãos, né, folha e como, a gente já sabe que as folhas têm um valor nutritivo superior ao como. Por que que as folhas têm um valor nutritivo superior ao como? Porque o como são constituídos por tecidos de sustentação, né? E as folhas são constituídas por tecidos de assimilação, né? Então, por esse fato, ou seja, pela composição dos tecidos, as folhas têm um valor nutritivo superior ao do como. E a outra importância, quando nós pensamos em produção de feno, que as folhas têm, é que além de ter um valor nutritivo superior ao como, as folhas também perdem mais água do que o como. Então, olha a importância que a presença de folhas acaba tendo para a produção de feno, né? Muito importante aí para o processo de desidratação, certo? Bom, o terceiro fator que interfere na desidratação acaba sendo a densidade da faixa, né? A densidade da leira quando a ceifadora passa, né? Por quê? Porque quando a ceifadora passa, nós podemos ter uma densidade baixa, que eu estou tentando mostrar aqui por meio desse desenhinho aqui, ou nós podemos ter uma alta densidade. E, obviamente, quando nós temos uma alta densidade de planta, né? Uma planta sobre a outra, uma planta entremeada sobre a outra, maior será a dificuldade de perda de água. Então, alta densidade nessas faixas faz com que a planta também possa perder menos água. Então, por isso que, no caso de gramíneas, essa etapa do revolvimento, ela acaba sendo mais importante e ela acaba sendo muito mais importante ainda quando nós temos faixas com alta densidade, tá? E o quarto e último fator que afeta a desidratação é o que nós chamamos de condicionamento. O que que é esse nome condicionamento? Nada mais é do que um tratamento físico dado à forragem. Ou seja, é uma ação física que o equipamento vai fazer sobre, principalmente sobre o como, sobre o caule, fazendo com que o caule possa ter a perda de água mais acelerada. Aí eu vou explicar para vocês nos próximos slides como que isso acontece. Então, veja aqui, né? Essa é uma ceifadora que nós chamamos de ceifadora condicionadora. Por que que ela é uma ceifadora condicionadora? Porque ela tem aqui acoplada nela um kit chamado condicionador e esse kit é um condicionador para gramíneas. Então, veja que aqui na parte de baixo nós temos os discos de corte. E aí, quando a planta é ceifada, após a ceifa ela não cai diretamente sobre o solo. Ela entra dentro desse kit aqui e esse kit aqui ele acaba tendo ações físicas contra o caule. E o que que essas ações físicas contra o caule vai fazer? Vai machucar esse caule, vai danificar esse caule e vai fazer com que a água possa escapar mais rapidamente acelerando o processo de desidratação. Certo? O outro tipo de condicionador que nós podemos ter é esse aqui utilizado para leguminosas. Então, veja que dependendo da forragem que nós estamos utilizando, principalmente se é gramínea ou se é leguminosa, muda-se o tipo de condicionador. Então, aqui nós temos uma ceifadora condicionadora para leguminosa. Mesma coisa, aqui nós temos os discos de corte e a planta a leguminosa nesse caso ao invés dela ser ceifada e cair diretamente sobre o solo não, ela entra por dentro desses rolos e esses rolos então eles vão esmagar a forragem e eles vão esmagar principalmente o caule danificando esse caule então e acelerando o processo de secagem. Então, esse é o quarto fator que afeta a desidratação chamado de condicionamento e nós utilizamos esse condicionamento quando nós estamos promovendo a ceifa. Então, quando a gente adquire uma ceifadora a gente pode adquirir uma ceifadora comum ou nós podemos adquirir uma ceifadora condicionadora. Essa ceifadora condicionadora obviamente é o kit com o condicionador e o papel desse condicionador é justamente acelerar o processo de secagem e eles são diferentes quando nós estamos ceifando gramínea quando comparado com as leguminosas. Certo? Veja aqui falando de leguminosa que eu estava mostrando ali o condicionador para leguminosa que nada mais essa foto está mostrando esse aqui é um coxo com feno de alfafa. E veja que essa égua aqui ela está comendo feno de alfafa e veja nessa região aqui a quantidade de folhas que nós estamos observando. Então foram folhas que foram preservadas no processo de desidratação e que no momento em que o animal está comendo ela acaba se desfazendo do caule. Mas aqui no coxo não tem problema dela se desfazer do caule porque o animal ainda vai consumir tudo isso aqui na integridade. mas se a gente não tivesse tomado cuidado no momento do processo produtivo com aqueles detalhes que eu falei até aqui todas essas folhas aqui elas poderiam ter se destacado do caule lá no campo e quando nós fôssemos recolher então a forragem lá no campo no caso essa leguminosa nós recolheríamos de forma majoritária os caules e essas folhas elas permaneceriam todas no campo ou seja nós teríamos um feno de baixíssimo valor nutritivo porque basicamente todas as folhas ficaram perdidas e trouxemos para o fardo a maioria caule. Ok? Bom caminhando aí para o final depois que nós produzimos então estávamos atentos principalmente à desidratação a gente precisa cuidar do armazenamento o armazenamento o ideal é que ele seja ele seja feito em galpões como esse aqui né um galpão veja com teto bastante alto né com pé direito bastante alto com certa ventilação é importante que essa ventilação seja mantida né porque a gente não quer que a umidade seja acumulada ali dentro porque existe o risco desses fardos reabsorverem umidade e isso seria muito danoso né e esses fardos são produzidos de forma majoritária aqui no Brasil de forma retangular são os fardos que pesam aí cerca de 10 até 15 quilos mais ou menos é a forma mais tradicional que nós temos pelo fato deles serem retangulares reduz o volume no momento em que a gente está armazenando conforme vocês podem ver aqui na foto facilita o transporte pelo fato deles serem retangulares e por eles terem um peso de até 15 quilos e facilita também a distribuição para os animais né principalmente quando a gente faz essa distribuição de forma manual e não mecânica ok mas nós podemos também ter os fardos redondos ou os fardos ovais conforme eu mostrei para vocês né esses fardos geralmente são produzidos para consumo próprio né e são fardos que são produzidos geralmente para grandes propriedades então como essas propriedades fazem uso de toneladas e toneladas de feno diariamente não compensa para ela ou seja economicamente acaba sendo economicamente e logisticamente inviável produzir fardos pequenos de 10 a 15 quilos então essas propriedades acabam produzindo esses fardos redondos maiores com cerca de acima de 150 quilos para que o processo tanto de logística quanto econômico possa se tornar mais eficiente lembrando novamente que nada muda em relação ao fardo ser retangular ou oval a única coisa que vai mudar é o destino final e o tipo de enfardadora que nós estamos utilizando porque eu estou querendo dizer o seguinte alguém vai perguntar assim ah Tiago um feno feito no fardo retangular é melhor do que o oval ou o oval vai ser melhor do que o retangular não isso não isso não vai mudar tá o que vai definir a característica geométrica né desse desse fardo aí é o é o é a logística e o uso final e o armazenamento que nós estamos dando pra ele ok bom e por fim então quando a gente fala de comercialização eu queria chamar atenção pra vocês pra isso aqui né é e por que falar um pouquinho sobre comercialização sobre compra e venda porque como o feno é um alimento fácil de ser transportado em longas distâncias é muito comum que a gente faça um carregamento né um caminhão aí e se desloque aí centenas às vezes milhares de quilômetros pra levar feno de um lugar pro outro o que é mais complexo fazer com silagem né então não tem como não é que não tem como né é muito mais complexo por exemplo nós produzirmos silagem de milho numa trincheira e depois tentar comercializar isso a longas distâncias né então isso fica muito complexo agora feno como é um material mais seco mais estável né é muito mais fácil de ter comercialização aí eu quero discutir justamente isso com vocês existe diferença entre esses fardos essa é uma pergunta que eu sempre né faço quando eu mostro esse slide aí e se a gente tivesse de uma forma presencial eu ia perguntar pra vocês aqui o que cada um que estivesse presente aqui qual fardo escolheria né então se a gente tivesse aqui esse aqui seria o fardo número um né então um o dois o três e o quatro cinco seis o sete o oito tá eu ia perguntar pra vocês aqui entre os oito fardos aqui que número que você escolheria tá e aí toda vez que eu faço essa enquete né dentro de sala de aula a maioria acaba respondendo o fardo um ou o fardo oito tá a maioria não tô dizendo que todos tô dizendo que a maioria sempre responde o fardo um ou o fardo oito e e aí eu entendo porque que a maioria responde o um e o oito ou seja fardos com uma condição mais amarelada porque desde pequeno nós somos condicionados a ver feno de cor amarela então quando a gente tá lá na infância que a gente vai ver um desenho animado lá no desenho animado aparece um fardo amarelo quando você vai assistir um filme ou uma série você vê um um feno você vê feno amarelo quando tem um evento aqui na zootecnia aqui no no salão de convenções o pessoal vai enfeitar o palco lá enfeita o palco com é é feno amarelo então na nossa cabeça fica condicionado que um fardo é sempre amarelo né que ele deve ser amarelo e um feno de alta qualidade vai ser um feno amarelo e aí eu vou mostrar pra vocês que é simplesmente ao contrário né a gente tem que sempre buscar pela coloração mais próxima possível da cultura que deu origem aquele fardo tá então eu tenho aqui ó uma tabela né essa tabela aqui é pra vocês guardarem é pra uma futura vida profissional de vocês né caso vocês venham atuar na área de ruminantes e se um dia tiver que trabalhar com feno comercializando feno essa tabela é uma tabela bastante interessante de ser utilizada como é que ela funciona ela tem quatro quatro não cinco características importantes aqui primeiro é o estágio de maturidade que a gente vai reconhecer por meio dessas características aqui né depois vem aqui folhas coloração odor e maciez por que que eu coloquei esses cinco fatores aqui porque esses cinco fatores obviamente são considerados importantes e entre esses cinco fatores aqui existem pesos entre eles então esses dois aqui primeiros eles são mais importantes que é o estágio de maturidade e as folhas eles podem ter peso aí que varia de 15 até 30 ou desculpa de 11 tá até 30 a coloração tem um peso que vai de 0 a 15 assim como o odor e a maciez teria um peso que vai de 0 a 10 e aí que que a gente faz a gente compõe pontuações para cada item desse aqui então a gente avalia assim ó qual é o estágio de maturidade que eu estou percebendo nesse fardo se você percebe que ele está no estágio vegetativo que é um feno cortado novo você vem aqui por exemplo dá 26 27 de pontuação tá ah vamos analisar a folha não eu estou percebendo muitas folhas ah eu venho aqui posso dar 25 ah não eu estou percebendo que aqui só tem caule então eu venho aqui por exemplo posso dar 12 ou 11 com pontuação coloração ah eu estou vendo que tem um verde natural então eu venho aqui e dou uma pontuação alta não eu estou vendo que ele está de um amarelo para escuro a pontuação é baixa e assim sucessivamente até você ter aqui um subtotal somando né todas essas cinco características depois aqui você ainda poderia ter uma penalidade o que que poderia ser essa penalidade ah além do de não estar muito legal aqui eu ainda encontrei aqui por exemplo pedaço de pedra pedaço de pau encontrei um pedaço de arame ou se não vi fezes aqui né fezes secas então a gente percebe que o processo não foi adequado e aí eu poderia então subtrair desse subtotal aqui e eu teria uma pontuação e aí essa pontuação seria maior do que 90 excelente menor do que 65 ruim e essas pontuações aqui como médio ou intermediário enfim novamente essa pontuação não substitui a avaliação da composição química do feno obviamente para a gente balancear uma dieta a gente precisa obrigatoriamente da composição química do alimento mas essas características nos auxiliam bastante no momento da gente comercializar o feno principalmente no momento em que nós estamos comprando ok pessoal dúvidas até aqui nossa aula termina por aqui sobre feno dúvidas comentários sugestões o que vocês poderiam interagir aqui comigo vamos lá Daniela está fazendo uma pergunta uma pergunta aqui se ocorrer um imprevisto com ataque de formigas já no armazenamento consigo tratar de alguma forma o fardo para uso novamente ou perde mesmo ataque de bom Daniela eu todas as vezes que eu vi formiga atacando uma cultura sempre foi nos estágios iniciais então por exemplo assim uma planta uma área foi ceifada aí a planta está no estágio de rebrotação e aí ela rebrotou e aí as folhas ainda estão pequenas nos estágios iniciais que às vezes não são nem folhas ainda são os foliulos vindo ali formiga gosta muito desse estágio eu nunca vi formiga atacando o feno vamos dizer assim seco já pronto é igual você está dando um exemplo do armazenamento não sei se você já presenciou isso em algum lugar mas eu sinceramente nunca 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 presenciei isso tratar se já for no armazenamento não tem como porque para você tratar vamos dizer assim a formiga nós teríamos que usar obviamente o inseticida e se nós formos usar o inseticida num alimento que a gente futuramente vai dar para um animal essas coisas não vão combinar então eu acho que fica algo muito complexo mais perguntas quem teria mais perguntas o João está perguntando assim no caso de feno de outras espécies existe alguma peculiaridade no processo igual eu falei para vocês a gente não vai conseguir fazer um feno de alta qualidade não são espécies destinadas para isso essa umidade ela vai ser difícil de ser expulsada da planta ela vai ter que permanecer mais tempo no campo quanto mais tempo no campo a planta permanece maior são as perdas de nutrientes vai perder em coloração também então assim é muito difícil a gente ver por exemplo um feno de pânico ou de braquiária ou de qualquer outra espécie sendo produzido com alta qualidade nós temos obviamente outras espécies aqui no Brasil mas aí eu não comento aqui porque é muito regional por exemplo azevem azevem é uma planta uma gramínea de clima temperado utilizada em algumas propriedades do sul do Brasil onde se pode produzir feno aveia por exemplo é uma outra planta também anual de ciclo anual que também se pode produzir feno são plantas adequadas sim são plantas adequadas mas são plantas onde a gente vai fazer somente um corte porque ela tem ciclo anual das plantas de ciclo perene que a gente vai ter condição de produzir feno de forma constante formar um campo de feno e fazer um campo de feno de forma constante basicamente são essas espécies que eu citei aqui na aula vamos lá mais perguntas a pergunta do João aqui uma pergunta interessante essa se chover durante o processo pode causar algum dano sim mas depende de quando isso vai acontecer se for uma chuva leve logo após a ceifa essa planta vai perder água e pouco efeito negativo teria sobre o processo produtivo porém alguns experimentos já mostraram que se essa chuva ocorrer no final do processo de secagem essa umidade ela não consegue ser perdida e aí nós perderíamos completamente o material então assim a chuva vai depender muito da intensidade e de quando ela vai ocorrer se for no início pode ter salvação se for do meio para o final do processo de secagem não há como mais aproveitar o material o Lucas está fazendo uma pergunta aqui que é interessante que muita gente confunde isso existe algum fator onde é necessário plastificar o feno e isso é que o pessoal tem confundido muito é o seguinte feno a gente não plastifica feno que é o feno com 85% de matéria seca que é esse alimento que nós conversamos na aula aqui hoje não há necessidade de plastificação não confundam feno com pré-secado tem muitos profissionais técnicos inclusive profissionais formados na zootecnia que chama pré-secado de feno e está errado ou que chama feno de pré-secado então por isso que é importante ter os conceitos as terminologias muito bem definidas pré-secado é uma silagem produzida com 40 a 50% de matéria seca e há necessidade da plastificação porque o processo de encilagem ocorre por meio da ausência de oxigênio igual já pontuei isso para vocês feno é um alimento com 85% de matéria seca onde não há necessidade de plastificação porque para que nós vamos plastificar um feno se você for plastificar um feno com 85% de matéria seca você vai estar jogando dinheiro fora porque aquela plastificação ela vai ser desnecessária não tem necessidade de a gente colocar aquele feno numa condição de anaerobiose a gente coloca o pré-secado porque ali vai ser uma silagem agora feno é diferente então pessoal vocês que são os meus alunos vocês devem ter isso muito bem não vai falar o professor Tiago não ensinou isso na disciplina uma coisa é silagem outra coisa é feno são alimentos por isso que eu abri essa aula dizendo são alimentos completamente distintos em termos de conservação em termos de preservação então por favor não confundam isso ok certinho mais alguma pergunta eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta então se vocês tiverem alguma dúvida vocês mandem lá na disciplina da Forra de Cultura Especial e lembrando então que essa é a nossa última aula ok e nós nos vemos então no dia 24 deste mês 24 do 11 uma quarta-feira a prova vai ser liberada às 10 horas da manhã lá no campus virtual tá então eu estou repetindo isso novamente pra ninguém depois ficar me enchendo de pergunta e falando que dia que vai ser a prova qual que vai ser o horário onde vai ser que é o jeito que a prova vai ser lá 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 que as pessoas não assistem as aulas não assistem nem os reprises e depois começam a me ocupar com um monte de perguntas no e-mail então já estou avisando aqui de forma clara e repetitiva que a prova será no dia 24 do 11 a partir das 10 horas da manhã liberada no campus virtual ok um abraço a todos vocês espero que vocês tenham aprendido algo sobre conservação de elementos conforme eu disse essa é uma disciplina de conceitos básicos e os conceitos mais avançados sobre conservação de alimentos eu ministro na disciplina eletiva que se chama conservação de alimentos para ruminantes ok oferecida em todo segundo semestre não em todo primeiro semestre é do curso de vocês ok um abraço a todos um bom resto de semana e aí o